Não sabe quem é ele, mas tem muito dinheiro. Ele compra um monte de coisa, chega um momento que acabou. Não tem mais o que procurar, não tem mais o que fazer. O cara pode comprar qualquer coisa. Só que não é isso que traz felicidade, não é isso que traz amor, não é isso que dá entusiasmo na vida. Muitas pessoas, eu não sei se você também percebe isso, as pessoas querem muito ter as coisas. E elas esquecem um pequeno processo, que tem até aqui no meu livro, que é o processo de ciclo da criação. Como que o ciclo da criação acontece? O que eu vejo, através dos meus paradigmas, eu crio. E o que eu crio, eu me torno. E o que eu me torno, eu faço. E o que eu faço, eu tenho. Perceba que eu tenho é a última coisa. Mas todo mundo quer isso. Esquece disso aqui tudo. Esquece de todo esse processo aqui anterior. Ou seja, quem é você? O que você quer? Qual é o seu propósito de vida? Quem você quer se tornar para ter o que você quer ter? Porque você quer ter uma casa? Você quer ter um carro? Você quer ter um milhão no banco? Todo mundo aqui acredita que queira isso. E aí eu te pergunto. E se você pudesse materializar isso? Você ia fazer o que com isso? Um milhão no banco? A casa dos seus sonhos? O carro dos seus sonhos? E você ia fazer o que? Para o resto da tua vida. Você ia ficar só de boa? Na lagoa? Viajando? Comprando coisas até acabar o dinheiro? Primeiro, o que você faria para a humanidade? Quem você quer ser nessa porra dessa vida? Nessa vida incrível? Você quer ser o quê? O que você quer se tornar? Nós estamos aqui para três coisas. Quem me segue sabe que eu sempre falo isso. Falo isso no meu livro. Nós estamos aqui para três coisas. Nós somos um ser espiritual que está vivendo uma experiência. Então nós estamos aqui para experienciar, evoluir e contribuir. Isso é viver. O propósito final de todo mundo é viver. Mas o que é viver? Experienciar a vida através do seu propósito de vida pessoal, evoluir e contribuir. Isso aqui é que gera a felicidade. É sentir que está seguindo o seu propósito, sentir que está evoluindo e sentir que está contribuindo. Quando você faz só um, você sente uma felicidade. Mas quando você faz dois, você sente muita felicidade. Quando você faz os três, é uma felicidade extrema o tempo todo. E isso que faz da vida ser espetacular. Você experienciar a vida. Fazendo o que você ama, seguindo. Ou seja, sentindo que você está seguindo o seu caminho certo. Você sente que está evoluindo o tempo todo e que está contribuindo com a humanidade. E automaticamente, de tanto contribuir, as pessoas vão te pagar dinheiro em troca. E aí você pode ter o que você quiser, pô. Você não precisa ficar querendo materializar as coisas assim do nada. Enquanto você não define quem você é, você por mais que materialize as coisas, e isso é só perceber. As pessoas milionárias, que têm às vezes depressão, nem todo milionário é assim, tá? Só os que estão tristes e que não têm propósito de vida definido. Ou seja, não sabe quem é ele, mas tem muito dinheiro. Ele compra um monte de coisa, chega um momento que acabou. Não tem mais o que procurar, não tem mais o que fazer. O cara pode comprar qualquer coisa. Só que não é isso que traz felicidade. Não é isso que traz amor. Não é isso que dá entusiasmo na vida. E as pessoas que falam que dinheiro não traz felicidade, e entendam que dinheiro serve para cinco coisas. Olha que legal. Para gerar segurança, para experienciar, para evoluir, para contribuir e para gerar liberdade. Ou seja, dinheiro é tão magnífico que, além de fazer as três coisas que nós estamos aqui para fazer, ele ainda gera segurança e liberdade. Ou seja, dinheiro também traz felicidade, com um propósito definido. Porque dinheiro por dinheiro não tem sentido algum. Você só vai comprar coisas, e essas coisas vão te deixar sempre vazio. Porque o que preenche aqui dentro o coraçãozinho, o que preenche a felicidade, amor, entusiasmo, alegria o tempo todo na sua vida, é você sentir que está fazendo essas três coisas aqui. E quando você define o seu propósito de vida, você sente que está evoluindo. E contribui com a tua carreira perfeita, feita em cima do teu propósito, meu querido, minha querida, é inexplicável o entusiasmo, a felicidade. Todos os dias, eu e a minha esposa e a minha esposa, depois que a gente veio para cá, e olha que a gente já vivia em uma casa maravilhosa de três andares, essa daqui, ela é surreal. Ela é absolutamente do jeito que eu criei. Só que, é uma coisa que a gente olha um para o outro, assim, e fala assim, olha, parece que não está, parece que não é real, sabe? É muito louco, parece até que é fantasia. Você fala assim, caramba, que doideira. A gente vai lá para fora, tem uma vista aqui, assim, queria poder mostrar para vocês, me estou tudo escuro ali fora. É uma vista absurdamente inexplicável, o que tem aqui. Então, é assim, para mim, né? Tem gente que vai olhar e falar assim, ah, um monte de natureza, um monte de mato, um monte de pássaros e tucanos, e tem esquilo aqui, Luiz A. Oh, legal, rapaz. Cara, é muito, é maravilhoso demais. Tem pinhão aí também, não tem? Tem, muito pinhão. Meu cachorro, ele não dá uma latida, porque é uma paz, é um silêncio. E o terreno é enorme aqui, ele tem bastante, é bem grande, então, não tem vizinho muito colado, é bem longe os vizinhos. Então, a gente não ouve as pessoas, é num lugar no topo do morro, na montanha, assim, muito lindo. E isso, cara, não tem, não tem preço, sabe? Mas isso acontece quando você se tornou alguém para ter aquilo. Porque aquilo que você quer ter, você agora, nesse momento, nunca vai ter. Sabe por quê? Porque você vai precisar se tornar uma outra pessoa que tem isso que você quer. E quando, você só vai perceber isso depois que você se tornar. Estou mentindo, Zé? Não, tem a ver com consciência, né, cara? Tem uma passagem, está em Isaías. Eu sei que para muitos, né, muitos acabam, os estudiosos, né, da Bíblia, passam batido quando se deparam com Isaías 45, 7. Eles lêem, mas se fazem de louco como que não leram o que está escrito lá. Que diz algo mais ou menos assim, ó. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Quando na Bíblia é falado sobre eu sou, ou eu, o Senhor, tem a ver com consciência. Jesus, através de um ponto de vista psicológico, é colocado como imaginação. Cristo, né? Eu, isso. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Ou seja, o Deus em você, aquilo que eu sou, o eu sou que você é. O Deus em você. Há pouco o Gamonal falou algo muito bacana. Sobre não apenas viver aquilo que foi estipulado pelas pessoas, né? Ou pelos padrões. Que a gente deve, de fato, viver e não sobreviver. Tipo, receber aquilo que deu, aquilo que dá. Muito do... Daquilo que dá, muito do que a gente vive dentro desse termo, né? Daquilo que dá, vem através do que? Da consciência que a gente adquiriu há um tempo, né? E, cara, quando se descobre isso sobre essa evolução da consciência, quando você se depara com a seguinte verdade, que foi justamente o que Jesus veio pra nos mostrar, que a verdade iria nos libertar e não exatamente o nome, ele, Jesus. Mas quando nós assumimos a nossa natureza, a nossa naturalidade de sermos filhos de Deus. Ó o que tá escrito lá em Romanos. A criação aguarda ansiosamente... Não é só aguarda. Aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação aguarda isso. Por quê? A partir do momento em que você, de fato, toma a consciência de um filho de Deus, co-criador com ele... Não, não, não. Possivelmente, cara, tu já deve ter se deparado com isso. Sobre falar que nós somos co-criadores. Onde a galera veio com uns papos dizendo que nós estamos tirando o crédito de Deus. E não é. Quando nós assumimos a identidade de filhos, de co-criadores com Deus, nós estamos honrando a ele, a Deus. Ao assumirmos a nossa identidade de filho. Eu vi algumas pessoas colocando, mas eu não sei o meu propósito de vida. Como descobri o meu propósito de vida? O Gamonal falou aqui vários insights bacanas. O que é propósito de vida e por que devo ter um? Propósito de vida é como o divino em você quer se manifestar no mundo físico. Descobrir seu propósito é encontrar o seu lugar no mundo e elevar sua vida para o próximo nível. É como ter uma bússola te guiando. Todos nós nascemos com uma função na vida. E quando não a seguimos, nos sentimos infelizes, desmotivados. Ter um propósito de vida te dá paz, felicidade, direção, prazer, motivação e um desejo ardente por viver. O que naturalmente elimina a procrastinação excessiva e abre as portas da prosperidade e da abundância econômica. Ter um propósito dará a você energia, vitalidade e entusiasmo para realizar todos os seus sonhos. O que é a mentoria Magos do Destino? Um mago é um ser que se dedica ao conhecimento das leis do universo e de si mesmo em busca da iluminação. Um mago trabalha em conexão com todas as dimensões e é o senhor do seu destino. Magos do Destino é o caminho mais rápido e profundo para a transformação da sua realidade. A maior mentoria de autoconhecimento e propósito de vida do mundo, tudo o que precisa saber sobre você e sobre a vida, está em Magos do Destino. Quais os benefícios de me inscrever na mentoria? Descobrir o seu propósito de vida em até oito semanas, assumir o controle sobre o seu destino e garantir a liberdade em todas as áreas da sua vida, sair da estagnação, da raiva, tristeza e insatisfação para uma vida espetacular, onde você domina suas emoções e conhece seus modelos mentais e sabe exatamente para onde está indo. Entende como todas as áreas da sua vida funcionam, para que você aprenda como jogar para vencer este grande jogo da vida, fazer parte de um grande mastermind com pessoas que estão na mesma frequência que você, com possibilidade de montar parcerias milionárias, parar de procrastinar e aprender a organizar seus sonhos, objetivos e metas para colocar seus projetos em ação e realizá-los com facilidade. Seus maiores objetivos se tornarão realidade. O que aprenderei na mentoria Amados do Destino? Como descobrir seu propósito de vida em até oito semanas? Quem verdadeiramente você é? Quais os seus dons, talentos, valores, paradigmas e crenças limitantes? Aprenderá a dominar a sua mente, entenderá a sua personalidade e por que age da forma que age, podendo mudar comportamentos destrutivos e acrescentar comportamentos construtivos que te levarão ao sucesso em todas as áreas da vida. Aprenderá como montar seu mapa do sucesso para realizar todos os seus sonhos. Aprenderá a fórmula da riqueza e tudo o que precisa para ter riqueza financeira. Aprenderá como utilizar a internet para vender 100 vezes mais. Terá acesso a estudo de mais de 40 livros em áudio extremamente poderosos. Para quem serve o Mago do Destino? Para quem quer assumir o controle da sua vida e ter clareza para tomar decisões assertivas em todas as áreas? Para quem se sente incompleto e deseja atingir o mais alto nível de conhecimento sobre si e sobre o seu propósito de vida? Para quem sente que está parado no tempo e necessita de direção para mudar sua vida financeira, pessoal e profissional? Por que não ter um propósito está matando suas bênçãos na vida? Não há nada pior do que estar perdido na vida. Quando você não tem um propósito, você está mais vulnerável às outras pessoas decidirem e controlarem a sua vida. Você perde a capacidade de tomar decisões porque nunca se sente seguro sobre as suas ações. Por sentir medo e incerteza, você vive o mesmo dia 365 vezes por ano. Você dorme inquieto porque não tem direção na vida. Quando dorme, você tem medo e incerteza do futuro por não saber o que está reservado para você. Você perde o significado da vida e não se sente realizado porque não encontra aquela atividade que te preenche e abençoa você e os outros. Você nunca pode prosperar totalmente porque a abundância vem de propósito. Normalmente, pessoas como você o cercam. Sem propósito e como Jesus disse, quando um cego guia o outro, os dois caem no mural. Eu vou ser claro com você. Sem propósito, você não só se sente perdido. Você está perdido. Não há esperança para a pessoa sem propósito. Como diz em Provérbios 29, 18, onde não há visão, o povo perece. Não há vento favorável para quem não sabe para onde vai. Sêneca. O que é ter uma vida espetacular? A vida espetacular é ter uma vida digna com equilíbrio em todas as áreas bases da nossa vida. Espiritualidade, saúde, relacionamento e área profissional. Uma vida onde você sabe seu propósito de vida, é conectado com seu eu superior e com Deus, com o universo. Domina sua mente, suas emoções, segue as leis do universo, tem um corpo bonito além de saudável, um relacionamento incrível com sexo e conexão, amigos verdadeiros, uma carreira especialmente perfeita para você, liberdade financeira e liberdade de tempo. Essa é a vida que eu desejo para você. Uma vida totalmente possível e gratificante de ser vivida. Se você deseja ter uma vida espetacular e ser um mago do seu próprio destino, clique no link abaixo e venha fazer parte dessa família indomável. Além disso tudo que ele já entrega na plataforma, com as lives semanais, ele me deu uma dica que eu apliquei e em dois dias eu consegui faturar mil reais, que era geralmente o que eu faturava no meu emprego. Então assim, eu já paguei o curso em dois dias e eu sei que é só o começo. Já há muito tempo eu venho me questionando sobre o sentido da minha vida. Seria somente trabalhar, pagar contas, não sentir realizada e está tudo certo? Não. Eu sempre acreditei que tem algo maior a minha espera, mesmo sem saber o que é e onde está. E aí quando o Limonal lançou a mentoria, eu entendi que seria através dela que eu ia conseguir me conhecer e conhecer o meu propósito de vida. Eu trabalho há 25 anos numa empresa, fazendo todos os dias as mesmas coisas. Graças à mentoria Marcos Destino, eu consegui descobrir esse propósito de vida. Já tracei uma meta nos próximos meses para desenvolver esse novo propósito de vida que eu tenho. Com a ajuda do Gamonal, agora eu sei para onde eu estou indo. E isso hoje me preenche, é o meu propósito de vida, é a minha direção. Uma felicidade, uma tranquilidade fora do comum. Indo trabalhar, entregando para as pessoas o meu trabalho, ser reconhecido financeiramente por ele, é algo que tem feito brilhar os olhos. E quando o Gamonal falou, foi aí que me acendeu uma luz. E eu entendi que eu falei, é isso, é ele, é claro que é ele que vai virar essa chave dessa ignição que está trecada. E assim que eu faço comigo, eu faço com todos que tiveram a procura dele. Eu comecei a fazer o curso Marcos Destino, eu super recomendo, tenho certeza que vocês não irão se arrepender, porque ele te mostra o caminho. Então, se você realmente quer mudar a sua vida, quer traçar a sua história, quer ser dona do seu destino, não perca essa oportunidade de entrar nessa turma 3. Mesmo no começo da mentoria, já mudou muita coisa na minha vida. Eu já estou conseguindo falar, já estou conseguindo me abrir, já estou conseguindo mais pensar em mim mesma. Tanto é que eu já estou até com um novo projeto em mente, já estou colocando em prática e fazer o que eu tenho vontade de fazer e não ficar dependendo dos outros. O que eu tenho que falar do Gamonal é, meu Deus, é uma pessoa maravilhosa, de uma inteligência e uma sabedoria extraordinária, que explica super bem, muito bem mesmo, com a paciência, com uma calma e uma paz que ele transmite para a gente que é surreal, como ele mesmo diz. Então, eu aconselho a todos, 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 todos mesmo, que têm vontade ou têm dúvida do que ser, do que fazer na sua vida, fazer esse curso do Magos do Destino. Eu estou cada dia melhor. Então, assim, a minha vida está sendo transformada. Eu fico sem palavras e até me emociono. A mulher que eu me tornei, que eu estou me tornando, é assim, só gratidão. Então, o que eu tenho para dizer para você, e que tem medo de investir no curso, porque eu sei que a gente fica com medo, a gente fica inseguro, né? Mas faça, só faça. Faça, mas se empenhe e aplique o que ele ensina, que não tem como dar errado. Magos do Destino Magos do Destino Obrigado.